A gente viu sobre os mapas, como que faz pro pessoal te achar e como que é seu atendimento? Você pode comentar um pouco melhor? Claro! Bom, me acha pelo é coisa de bruxa, que eu acho que é a forma mais fácil. Lá tem todo o meu contato, tem meu WhatsApp, tem meu direct, eu respondo no direct. E é uma coisa que eu sempre falo, né gente? Seja objetivo na mensagem. Porque depois eu falo assim, olá! Aí eu fico, tá. O que que a pessoa faz assim? Olá, tudo bem? Eu gostaria de uma consulta e a pessoa vai assim, olá, me passa o número de seu WhatsApp? Pô, irmão, entendeu? Mas enfim, pelo WhatsApp tem todos os meus contatos. A pessoa vai entrar em contato comigo e o que eu sempre pergunto. Mas o que que tá acontecendo na sua vida? Qual é o momento que você tá vivendo? Porque às vezes a pessoa vem, ah não, só por curiosidade. Eu falo, cara, não é o momento. Entendeu? Porque claramente a pessoa não tá no momento de ouvir aquilo que eu vou falar. Então assim, acaba que a emenda, como eu falei, fica pior do que o soneto. Mas é isso, a gente vai conversar, eu vou entender o momento de vida, eu vou entender o que que a pessoa de fato tá querendo saber. Até porque muitas das vezes, a pessoa vem pra mim querendo o mapa. Mas na conversa, dependendo, não, e às vezes dependendo, isso também já acontece, vou contar uma. A minha é que é um trabalho psicológico também, né? Sim, eu sou terapeuta, inclusive, eu tive que fazer algumas formações em terapeuta pra poder complementar o meu trabalho. Mas até porque, por exemplo, vem a pessoa assim, ah, Natália, eu quero um mapa. Aí quando você começa a conversar com a pessoa, que tipo de demanda ela tem, eu falo assim, cara, não é o mapa que vai ser melhor pra você. Por que que você não faz uma revolução? Por que que você não abre um jogo? Por que que a gente não vê um trânsito? Então assim, dependendo, eu também tenho esse cuidado no atendimento prévio, porque às vezes a pessoa quer uma coisa, mas não é aquilo que vai dar a resposta que ela precisa. Entendeu? E eu preciso, uma coisa que eu faço questão é que todo mundo sai do meu atendimento com aquela sensação de que o investimento valeu a pena. Entendeu? Eu não deixo a pessoa sair sem direcionamento, eu não deixo a pessoa sair sem resposta. E hoje em dia, inclusive, eu vou até ser muito sincera, é difícil eu fazer só um atendimento de mapa. É só se a pessoa não me conhece mesmo. Porque hoje em dia eu faço um atendimento terapêutico. A pessoa vem com uma demanda, eu não vou me preocupar com a técnica que eu vou usar. Eu vou me preocupar em responder o que a pessoa tá me perguntando. Se eu tiver que abrir alguma coisa no mapa, eu vou ver. Se eu tiver que abrir um trânsito, eu vou ver. Se eu tiver que abrir um carteado, eu vou abrir, vou perguntar. O que que é um trânsito? O que que acontece? Trânsito é... Porque a gente, você tem um mapa que é fixo, você tem a sua revolução que também é fixa. Trânsito, por exemplo, a gente tem Marte em câncer. Né? Marte tá em câncer. Aonde que ele tá passando pelo teu mapa? Ele tá expectando com o que dentro do seu mapa? É um momento. É a comparação do momento com o seu mapa. É um momento, entendeu? Então, assim, às vezes isso vai dar uma resposta muito melhor pra pessoa. Então, eu me preocupo não com a técnica. A técnica pra você pouco importa. Você quer a resposta. Entende? Então, assim, é só se a pessoa realmente não me conhece e vai dizer Nath, eu quero fazer um mapa, mas por quê? Tá, 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 tá. Então, vamos marcar o mapa. Duas horas, eu preciso de duas horas do seu dia. Duas horas... Você ainda vai achar pouco. Porque a coisa começa a desenrolar... Duas horas de atendimento. Duas... E assim, no ao vivo, no tete a tete. E eu falo pra todo mundo, acha pouco. Mas já tá acabando? Já tá acabando. Nathália, é uma pergunta. Existe esse negócio de... Vida fora da terra? Vida fora da terra. Um signo combinar com o outro no relacionamento? Então, vou te dar um outro exemplo aqui. É, isso é muito... Tipo a alma gêmea. Por mais que tenha vários aspectos, a gente pode se basear pelo menos só no sol pra ver o que combina com o outro ali? Não, porque olha só. Eu até... Essa menina que falou, né? De que a dancinha dá ibope. Eu tenho esse problema pra gerar conteúdo, gente. Porque, às vezes, o que dá ibope é muita coisa groselha. E eu fico com uma dor no coração de ficar criando esses conteúdos merda. Porque não vai levar ninguém a nada. E isso pra mim é um desse. Quer ver um exemplo? Por exemplo, ah, porque leão combina com libra. É verdade? Porque o que que acontece? Leão vive pro amor, cara. Leão é coração gigante. Ele vive pro amor. E libra não vive sem um par. Aí tu vai falar, porra, super combina. Só que aí o caboclo de leão tem um leão de casa 10. Um sol de casa 10. Normalmente, quando você fala assim na coisa de combinar, é o signo solar. Aí é um caboclo que tem um sol de casa 10. Tudo bem, ele vive para o amor. Ele gosta de ser reconhecido. No trabalho, porra. Não é no relacionamento. Aí essa pessoa libriana tem uma lua em aquário. Não vai demonstrar sentimento com facilidade. Esquece. Aí tem um urano na casa 1. É uma granada sem pino, porra. Tu acha que isso vai dar certo com alguém de leão que quer... Entendeu que não combina? Então não tem como você usar um aspecto pra dizer se uma coisa combina ou não. É pela sinastria que eu vou olhar Vênus. Eu vou olhar Marte pra saber se as coisas estão combinando. Eu vou olhar a lua pra saber como é que ele expressa o sentimento. Então assim, dentro de uma sinastria amorosa. Que a gente pode fazer sinastria de várias... Por exemplo, de uma mãe com filho. Que não é num viés amoroso. Mas dá pra você fazer. Porque sinastria se combina ou não. Então assim, eu vou olhar outras coisas. E às vezes o sol... É isso aqui. Perto de toda a complexidade de um mapa. Então assim, eu não gosto desse tipo de conteúdo. Ah, é porque isso aqui combina com isso aqui. Ai, que preguiça.